Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia, do Livros de Romance, e hoje a gente vai falar sobre o lançamento de A Quinta Onda, o filme... Então, eu tive o prazer de conhecer o filme antes dele estrear no cinema e poder contar pra vocês um pouco do que é esse filme. Esse vídeo é tanto pra aquelas pessoas que já leram A Quinta Onda e as pessoas que não leram. Eu vou falar pra vocês um momento que eu for dar spoiler pra aquelas pessoas que, né, ainda não leram. Então, eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar pra você que ainda não leu o livro, que tá indo sem expectativas. Eu não consegui terminar de ler o livro antes de assistir o filme, então eu tive várias surpresas, mas eu consigo falar o que tá igual, como que tá, assim, em relação ao livro, porque muita gente conversou comigo lá dentro, então eu consigo dar uma noção pra vocês. Então, primeiro eu vou falar pra aquelas pessoas que, assim como eu, não terminaram de ler ou ainda não leram o livro, o que é A Quinta Onda. Então, A Quinta Onda conta a história da Cassie, que é uma menina que tá sobrevivendo a um ataque alienígena. Diferente daqueles outros filmes e livros que a gente já leu, do onde os humanos são fodas, os ETs são meio burros, são só robôs e tal, não é o caso da Quinta Onda. Na Quinta Onda a gente tem alienígenas bem, bem inteligentes, que pensaram muito antes de vir pra Terra. Então a gente tem cinco ondas, onde cada onda é um efeito que eles estão criando no planeta, pra realmente exterminar os seres humanos, porque eles querem o nosso planeta. A Cassie, ela é aquela garota do colegial, que não tem grandes preocupações, a maior preocupação dela é se é aquele cara que ela tá afim, ela vai conquistar ou não. E tudo isso muda quando esses alienígenas vêm. Então é bem legal, tem umas cenas assim no filme que eu fiquei tipo... Ai meu Deus. No geral eu posso dizer que eu gostei do filme. Teve uma parte que eu não gostei, tá no livro também, as pessoas me confirmaram porque eu não cheguei nessa parte. E eu não curti muito isso no aspecto da história. Mas assim, como filme, efeitos especiais muito bons. Eu gostei do roteiro. Apesar de achar umas partes um pouquinho forçadas, eu falei isso no Snapchat, se você ainda não tem, me tem no Snapchat. É Livros de Romance. E vai lá e me adiciona, porque eu conto tudo primeiro lá. Então, eu falei no Snapchat que eu achei algumas partes um pouco forçadas, assim. Mas no geral eu gostei do filme. Eu gostei muito da atuação da Chloe. Eu gosto da Chloe, então todo filme com ela eu já sei que vai ser legal, porque eu gosto dela. E se você ainda não leu o livro, vá ver o filme. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de ficção científica, com certeza você vai gostar do filme. É bem legal. E eu gostei porque é muito inteligente, sabe? Porque tem alguns clichês que a gente encontra em ficção científica. Que é até uma coisa que eu lembro que eu li no começo do livro que ela fala. Que a gente tem uma ideia de ETs e que não tem nada a ver. Então é bem diferente de outros filmes de ficção científica de extraterrestre. Que eu já tenha visto, por isso que eu gostei. Então se você curte ficção científica, vai ver. Porque é diferente de outros filmes, pelo menos os últimos que saíram. Não tem tanta ação, assim. É mais inteligente do que só explosões e naves gigantes e tudo mais. O roteiro é realmente bom. Talvez porque é baseado num livro que também já é bom. Então acho que eles preservaram muita coisa do livro. Então se você ainda não leu o livro, para esse vídeo por aqui. Mas não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E se você conhece alguém que gosta de ficção científica, por favor compartilhe esse vídeo com ele. Agora se você está nesse vídeo e você está aí esperando para falar, para ver como que foi a questão do livro para o filme. Agora começa a sua vez. Então todo mundo falou que realmente muita coisa do livro foi mantida. Toda a essência do livro, nada disso foi mexida. O filme conseguiu trazer essência. Claro que como toda adaptação cinematográfica de livro, pela questão da gente ter um tempo mais curto do que da leitura. Você não tem tanto espaço para algumas cenas e tal. Só que muita... Tipo, eu reconheci falas do livro. E partes onde eu não tinha chegado do livro. O pessoal falou que também conseguiu reconhecer. Era muito engraçado porque eu já sabia na sala de cinema quando ia acontecer alguma coisa que tinha no livro. Porque o barulho que os fandoms faziam, assim, tipo... Olha lá, olha lá, olha lá, vai acontecer agora e tal. Então eu percebi que tiveram várias cenas que tinham no livro. Porque eu vi essa expectativa das pessoas do cinema. E aliás, isso foi bem legal. Muita coisa foi mantida. Realmente os efeitos estão legais. Dá para ver que foi realmente colocado uma grana legal. A gente sempre fica preocupado com isso. Porque dependendo do budget que vai ter o filme, a gente já sabe que algumas coisas vão ficar meio toscas, né. Porque com certeza a imaginação do autor não tem limite. Mas na tela ali do cinema a gente tem certos limites. Confesso para vocês que uma coisa que me incomodou que tem no livro, tá. Mas é que eu fiquei tipo meio, tipo, o que está acontecendo? Que para mim foi uma parte que estragou o filme. E pode estragar o livro porque eu ainda estou terminando de ler. Eu não achei convincente essa coisa do Evan com a Cassie, sabe. Essa questão dele se apaixonar tanto instantaneamente por ela. Quando eu estava no cinema, eu virei com o meu amigo que estava comigo e falei Meu, como assim? Então eu fiquei um pouco chocada com isso. Assim, a gente tem o Evan, tem toda a questão dele se apaixonar, se aproximar da Cassie. Então isso foi mantido no filme. Só que eu perguntei até para uma amiga minha que já tinha lido se realmente era assim, sabe. Se ele se apaixonava à distância por ela. Eu achei essa relação dos dois um pouco estranha. Eu sei que tem várias pessoas que shippam o casal, com certeza. Eu vi o barulho que foi feito no cinema. Mas isso eu achei meio duvidoso. O Evan é super bonito, assim, né. Acho que quem está ali sobrevivendo talvez pararia de pensar na sobrevivência só por uns minutinhos para ser feliz. Então eu gostei muito da atuação. Mas realmente isso foi uma coisa no enredo que eu fiquei meio chocada. Eu fui perguntar se isso tinha no livro porque... Não sei. Eu acho que estava indo tudo muito bem até a gente ter essa parte. Porque como eu falei para vocês num outro vídeo antes desse, do Rush Rush. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima. Ele vai aparecer magicamente e você vai ver esse vídeo também. Então eu falei que para mim é um pouco complexo essa questão de casais de espécies diferentes. Essa questão daquele cara que tem milhares de anos se apaixonar pela adolescente. Eu acho isso um pouco complexo. Isso foi uma coisa que eu não gostei. Com certeza eu não vou gostar do livro. Mas não tem nada a ver com a adaptação cinematográfica. É realmente porque eu achei que não combina com a história. Toda história que vem sendo desenvolvida de forma tão inteligente. Eu achei que isso não combinou. Mas se você é fã, fique tranquilo. Porque a essência do livro foi mantida no filme. A gente tem boas atuações. Ótimos efeitos. Eu fiquei muito feliz. Algumas citações eu consegui identificar que eu tinha visto no filme. E realmente eu vi todo mundo saindo do cinema feliz. Isso é um pouco difícil da gente ver. Porque a leitora é sempre muito frustrada, sabe? Na hora da adaptação cinematográfica. Mas eu só vi gente saindo feliz. Depois de assistir a Quinta Onda, vem cá e me conta o que você achou. Dia 21 vai estar em todos os cinemas do Brasil. Espero eu, né? Que na sua cidade você consiga ver aqui. Estou torcendo por você. Mas me conta depois o que você achou. Se você está ansioso. E eu espero que o vídeo tenha te tranquilizado, caso você seja fã. E que te convença a ir até o cinema se você ainda não é fã de A Quinta Onda. Porque eu tenho certeza que é aí mais uma saga que vai estourar no cinema. E que vai agalear fãs do mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, por favor. Porque isso me ajuda a trazer conteúdo legal pra vocês. Sabendo que vocês estão gostando, não estão gostando. Afinal, quem faz o canal são vocês. Você não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like pro vídeo. Se você conhece alguém que gosta de ficção científica. Por favor, compartilhe esse vídeo com ele. Um beijo e até o próximo vídeo.